Mercado Agrícola Bem-vindo ao Paracatu Rural. Com pouco mais da metade da área de trigo já colhida no Brasil, agentes consultados pelo CPE indicam que a produção deve atingir o recorde estimado para esta safra. Apesar disso, as importações do cereal seguem firmes, o que tem aumentado a disponibilidade interna. Boa parte dos produtores tem armazenado o cereal de maior qualidade com o objetivo de negociá-lo no início do próximo ano, na expectativa de preços maiores. Os compradores, por sua vez, estão à espera de queda nos valores baseados na colheita recorde e os mais ativos acabam importando o produto, mesmo com boa colheita e importações elevadas. As cotações seguem firmes no mercado interno, também sustentadas pela paridade de importação. Um levantamento semanal divulgado pelo Ministério da Agroindústria da Argentina indicou que a colheita de trigo da safra 2021-2022 do país atingiu 10% da área total prevista de 6,925 milhões de hectares. De acordo com este ministério, na semana anterior, a colheita estava em 4%. No mesmo período do ano passado, a ceifa atingia 5% dos 6,73 milhões de hectares cultivados na temporada 2021. Segundo o consultor Vlamir Brandaliz, a colheita do trigo brasileiro segue a todo vapor para aproveitar o mercado que está favorável no internacional e também no brasileiro. Na maior parte, as lavouras têm boa produtividade e qualidade. Indicativos são de menos trigo no ano 2022. Isso dá fôlego às cotações. E o mercado do trigo? Esse nosso amigo segue com a colheita a todo vapor no Rio Grande do Sul. Agora os produtores aproveitando para colher. Tempo abriu, não tem chuvas nos últimos dias. Produtores colhendo forte para garantir, tirar a safra do campo e aproveitar. E o mercado que segue favorável, o mercado de porto segue comprador na faixa de R$ 1.600,00, R$ 1.620,00 a tonelada do trigo no porto de Rio Grande. O mercado é comprador na exportação, é firme no mercado interno, boas expectativas para o trigo. O Paraná já indo para a reta final, pouco trigo para ser colhido no Paraná. Já mais de 90% da safra colhida. E agora é o trigo gaúcho saindo dos campos. E na maior parte dos casos, boas lavouras e boa produtividade e boa qualidade do trigo gaúcho desta temporada. O Brasil caminha aí para fechar perto de 7 milhões de toneladas. É uma safra boa, mas a demanda potencial perto de 12 milhões de toneladas. E vamos já para mais de 1 milhão de toneladas negociadas na exportação, com indicativos que possa chegar a 1,5 milhão de toneladas exportadas, para dar liquidez ao trigo e manter boas cotações aos produtores. O mercado do trigo promete seguir favorável. Lá fora, no mercado internacional, vai seguindo firme. Nos últimos dias, chegou a bater 8 dólares o bucho. Teve uns momentos de liquidação, agora um pouco abaixo de 8 dólares. Mas o mercado internacional segue muito forte. A safra plantada antes do inverno no MCAro Norte foi menor em área. Tudo indicando que vamos ter menos trigo ofertado em 2022. Isso vai dando fôlego para o mercado seguir firme. E o trigo importado chegará caro no mercado brasileiro. O trigo canadense aí, provavelmente, chegando acima de 2 mil reais a tonelada, se mantidos esses níveis aí de dólar e Chicago, nos patamares atuais. Então, isso é boa expectativa para o mercado do produtor brasileiro, que segue com a colheita gaúcha. E não dá para perder tempo, não dá para deixar chegar chuvas aí, que estão previstas para o final de semana. Em diante, lá no mercado gaúcha, vamos colher o trigo. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 9, 9181-0123, bem fácil. É muito bom, porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, senhor? He, 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 he. Gostou do nosso conteúdo? Curta, comente, compartilhe. Mande para os seus amigos, grupos de WhatsApp, para os seus grupos aí no Facebook, no story do seu Instagram, no seu Facebook também, né? E você pode também compartilhar pelo Telegram. Pesquise aí no seu aplicativo favorito. Ó, o seu Paracatu Rural vai ficando por aqui, deixando abraços para você que nos acompanha, pelo rádio, pela TV, pela internet. Nós estamos no YouTube, Facebook, Instagram, Podcast em vários aplicativos como Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, Castbox, Overcast. Também estamos no Telegram. Pesquise aí Paracatu Rural no seu aplicativo favorito e acompanhe. Abraços a você que nos acompanha pelo nosso site, paracaturural.com. Coloque nosso site como sua página inicial no seu navegador favorito. No rádio, estamos de segunda a sábado, às 7h45 da manhã, aos domingos, às 6h da manhã, na Boa Vista FM. Para você que acompanha a gente pela Antena Parabólica, um grande abraço. Nós estamos na TV Milagro, frequência 3.665 MHz. Muito obrigado também ao nosso parceiro, Cicobi Crédito Gerais, nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, Dr. Zopete, a equipe do aplicativo Grão Direto, a equipe do InMet, Marcelo Líderes do IBRAF, Lício da Amipa. Também aí, em breve, nós teremos mais colaboradores de conteúdo. Queremos agradecer a equipe do Paracatu Rural, Vantuir e editores, Alohane Marques, nossa redatora, minha querida esposa Paula. Te amo, Paula. Até o nosso próximo encontro. Combinado assim, Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural